É, eu quero dizer, ô Sônia, que você, né, eu tenho a alegria de ter tirado você hoje no Amigo Oculto, mas mais do que isso, eu tenho a sorte grande de ter te tirado como amiga na vida, né, que Deus nos uniu assim, né, você foi a minha acolhedora lá na Avon, todo mundo foi, mas você foi a maior acolhedora lá na Avon quando cheguei lá em 2014. E ao longo desses seis anos, você me acolhe com todo o seu afeto, com toda a sua sabedoria, e eu sou muito grata a Deus, a gente troca, troca, deixa eu estar aqui me arrumando, porque eu estou muito decotada aqui, ó, estou muito decotada, imagina. Enfim, eu sou muito grata a vocês todas, amigas do peito, mas a Sônia também é um caso à parte, é um amor assim, muito especial, muito diferente. Está acabando aqui o tempo, hein? Terminou. Vixe, tá bom.